Eu já fui um passarinho na gaiola, prisioneiro Hoje estou livre das grades, voltei ao mesmo terreiro Já cantei lindas mensagens para o meu Brasil inteiro Na vida fui massacrado, uma vez eu fui trocado Pelo maldito dinheiro No porão daquele prédio, minha velha residência E depois de muitos anos, sem nenhuma correspondência No lugar do meu abrigo, era uma tristeza imensa Nessas frias madrugadas, não vejo mais me amada É mais uma diferença Levou-me à liberdade aquela linda morena Ao ver meu cantar tão triste, de mim ela teve pena Me libertando das grades daquela imensa prisão Me mandou voar de novo Pra arreder todo o meu povo E cantar no meu sertão E cantar no meu pai E cantar no meu pai E cantar no meu pai